Não foi por acaso que os dois maiores e mais populosos bairros de Linhares foram escolhidos para servirem de ponto de partida do projeto de ocupação social do governo do Estado. A visita do secretário estadual de ações estratégicas foi para conhecer de perto a realidade local. É o primeiro passo, segundo o governo, para melhorar a presença do Estado nessas comunidades marcadas pela violência. A ideia do governo do Estado é, antes de qualquer ação mais efetiva, traçar um diagnóstico completo da realidade vivida pelos mais de 30 mil moradores aqui de Interlagos e de outros 14 mil do bairro Aviso, duas regiões com grandes problemas e enormes desafios a serem superados. O nosso intuito é conhecer profundamente a realidade de Interlagos e Aviso e a gente trabalhar junto à comunidade local para que a gente desenvolva o bairro, a gente desenvolva a comunidade, melhore a escolaridade como um todo e dê oportunidades, principalmente no empreendimento, para que o bairro se desenvolva. Uma pesquisa de campo deverá ser desenvolvida nos próximos meses por bolsistas contratados pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Eles irão entrevistar adultos, crianças e jovens. O motivo desse trabalho profundo de conhecimento do perfil, do perfil, dos sonhos, dos anseios dessa juventude é porque, além de ela ser a parcela mais vulnerável da sociedade, não só de Linhares, mas onde há violência, essa é a parcela mais vulnerável, é você criar condições de ela se desenvolver e mudar a realidade local. Dados do mapa da violência divulgados pelo governo do Estado em 2015 mostram que a faixa etária entre 15 e 24 anos representa cerca de 40% dos homicídios no Estado. Para o presidente da Associação dos Moradores do Bairro Interlagos, o projeto vem em boa hora. Só tenho que agradecer ao secretário e também até o prefeito municipal por nos dar essa oportunidade, né? E estamos com esperança, igual você falou, os desafios são muitos, mas nós não podemos nos animar, né? Vamos buscar recursos e ações. E como eu disse ao secretário, nós estamos, o Bairro Interlagos está de braços abertos para ajudar e contribuir naquilo que for possível.